Aqui é Erismar Cardoso, o sonho dele é ser um grande cantor, já gravou dois CD e não deu certo, ele queria muito que Rodrigo Faro me dasse ele. Canta Erismar Cardoso. Se você quiser beber, pode beber a noite inteira, é melhor ficar sabendo, foi minha companheira, amigo. Traga mais uma cerveja, hoje eu vou me embriagar, meu bem, e depois eu quebro a mesa. Aí é que nem eu falo, meu amigo, para você, estou aqui na Roça Sofrido, já gravei dois discos, não fui à frente, está aqui para todo mundo ver. Estou gravando aqui dentro da roça, já tentei, não consegui, e a vida continua desse jeito. Está aqui meu terceiro disco que eu gravei, e eu tenho fé em Deus, Nossa Senhora e Jesus Cristo. Um dia eu saí no programa da Record, para o menino me ajudar, Rodrigo Faro me ajudar, que eu já tentei minha carreira, sou desclassificado aqui no sertão nordestino. Já tentei, tentei, não tem jeito, a galera não quer me ajudar, é um lugar fraco, sofredor. Já gravei três discos, meus sonhos é possuir uma banda boa, um conjunto bom, teclado, violão, para eu conseguir minha carreira de artista, que eu estou vivendo na roça. Tenho discos gravados, estou vivendo na roça. Está aqui a enxada para todo o Brasil ver isso aqui, isso aqui não dá, eu quero até ir nos palcos, cara, fazendo show. Essa vida aqui não dá certo para mim, essa vida não dá certo. E muito obrigado, tchau para vocês.